Não existe uma igreja perfeita, mas nós estamos em constante aperfeiçoamento. Quando eu realmente percebi, eu, Carol, Carolina, que a igreja me fazia muita falta na pandemia. Eles dizem, Carol, que o povo evangélico brasileiro não foi treinado para ser crente, foi treinado para assistir culto. Eu não concordo com isso, não. Eu acredito que hoje a igreja tem um papel fundamental na vida cristã. Se você afastar de tudo, dos cultos, você começa a esfriar de uma tal forma, vai perdendo aquele ânimo, aquela empolgação, aquele desejo, e isso aí vai gerando em você um afastamento, esfriamento, que é a tendência você desviar do evangelho. Eu acho que o culto, ele é um ponto de encontro, não só entre os irmãos, mas também um lugar que você se reabastece espiritualmente, para continuar a caminhada. Eu falo a verdade com você, eu prezo muito pelo culto de domingo na minha igreja. Por que eu prezo isso? Tem gente que fala assim, ah, pastor, mas o culto de oração, ele é importantíssimo, concordo. Concordo tanto que, por você medir o termômetro espiritual da igreja, você não pode medir pela festa, pelo congresso, você tem que medir pelos cultos de Santa Ceia, Escola Dominical e oração. Por que eu prezo pelo culto de domingo? Porque no ativismo que a sociedade atual está, tem irmãos que só conseguem assistir culto domingo. Eu tenho pessoas na igreja lá que trabalham durante a semana até nove, oito e meia da noite, não conseguem pegar culto. Então, eu prezo muito, eu peço a Deus muito, para que a mensagem do domingo, ela possa abastecer essas pessoas, para eles terem força, para caminhar aquela semana, sem cair em tentação, sem se ceder, para que aquilo possa fortalecer esse povo. Então, eu acho que a igreja, ela é sim um primordial para a vida cristã, com certeza. Então, eu acho que a igreja, ela é sim um primordial para a vida cristã.